Nós lançamos o edital do dia 15, né, dia 15 deste mês, dia 15 de outubro e vai até o dia 29. E aí eu aproveito, Paulo, Dirceu, todas as pessoas que estamos assistindo, para estar procurando a secretaria, então o trabalhador, a trabalhadora da cultura, que consiga comprovar os últimos 24 meses, que é um trabalhador da cultura, que teve o seu trabalho impedido em virtude dessa pandemia, para estar vindo procurar gente na secretaria, que ele tem direito ao auxílio emergencial do trabalhador e trabalhadora da cultura. Qual o valor que foi disponibilizado para cada trabalhador dessa categoria? Olha, o governo federal depositou na conta da prefeitura, do município, 254 mil, que nós dividimos isso em 84 beneficiários. Então são 3.024 reais, parcela única, para cada trabalhador que se encaixar no perfil ali que a gente está pedindo. solicitando no edital. Haverá alguma contrapartida do município, dos próprios artistas, dos beneficiários, para quitar essa dívida, esse empréstimo, um governo? Na verdade, esse recurso, esse benefício, funciona da seguinte maneira. Ele já está na conta do município. Se o município não repassar ele para o trabalhador da cultura, ele é devolvido para o Estado, para o Conselho da Cultura, para o Fundo da Cultura. Mas o trabalhador que tem direito, e nós vamos fazer, estamos fazendo esse empenho máximo para chegar ao trabalhador. Então a contrapartida do trabalhador da cultura vai ser apresentar uma live, em torno de 10 minutos, vocês têm que estar acompanhando no edital, depende da categoria. Mas ele vai apresentar uma live do trabalho dele. Do dia 1º ao dia 18 de dezembro é o período que ele tem para estar apresentando essa live e trazendo o comprovante certinho aqui para nós, a Secretaria. Só para esclarecer um pouquinho mais, não é um financiamento, é um auxílio que o trabalhador está recebendo devido à pandemia. Isso mesmo. Então, assim, ele vai comprovar. Como que ele vai comprovar, Dirceu? Ele vai ter que trazer aqui nota fiscal, umas xerocas de uma publicação que ele fez na própria página, isso pode ser Instagram, pode ser o Facebook, um convite, um recibo, então isso são os comprovantes que ele deve trazer à Secretaria. Então, assim, ele tem que comprovar 2018, 2019 e 2020, que é um trabalhador da cultura. Feito isso, a gente monta o processo, tem uma comissão que avalia, é importante citar isso também, faz parte desse comitê um representante da Unemate, um representante da Câmara de Vereadores, um representante do Conselho e nós aqui da Secretaria. E um representante da OAB também. Então, são cinco pessoas que compõem esse comitê, que faz avaliação para ir ver quem tem o direito, quem está encaixado no saído. Dá tempo ainda de alguém fazer o cadastro, Secretaria? Com certeza dá tempo, nós temos até o dia 29, né? Se porventura não preencher os 84 vagas que a gente tem, terá uma segunda chamada, mas provavelmente isso vai ser feito em dezembro, né? Então, o que a gente pede que o trabalhador e trabalhador da cultura procure o mais rápido possível a nossa Secretaria para estar fazendo esse pedido do auxílio. Quem ainda não está cadastrado na Secretaria, no site da nossa página, pode estar entrando lá, cadastrar, porque independente desse período do edital ou não, o cadastro aqui na Secretaria nós vamos continuar. Agora, secretária, quem é que se enquadra aí nesses trabalhos culturais? Olha, músico, artesanato, tatuador, o circense, né? O pessoal do circo, o pessoal da dança, capoeira, né? Então, todas essas pessoas podem estar procurando aqui a nossa Secretaria. Inicialmente, no começo da entrevista, Paulo, você falou da questão dos promotores de eventos. Eles não se encaixam, porque daí seria uma empresa. E nós estamos fazendo esse trabalho voltado diretamente para o trabalhador e trabalhadora da cultura, não para empresas de eventos. Obrigado. Obrigado.